Bom, vamos lá, começando mais um vídeo do GTS dessa vez. Vocês acompanharam no último vídeo, a gente colocando ele no espeto. E dessa vez o Gil já tá fazendo o que tem que fazer debaixo do carro. Mas é pouca coisa. Esse carro tava no estado muito bom, a gente tirou os reforços aqui da Longarina, desamassou todo ele. Agora o Gil tá tirando uns podrinhos que tem aí no assoalho. Do outro lado ali ele fez também, ó. Aqui é comum, infelizmente, é comum de tá amassado. Pra todo mundo que tem gol quadrado sabe, infelizmente é comum de tá amassado aqui. E nos vão, na caixa de roda traseira, também é comum de apodrecer. Aqui ele já fez o recorte, depois a gente tem que fazer um furo, porque aqui vai um tampão. Porque aquele tampão, aquele furo é feito acho que na montagem do carro. Nem sei pra que bem tem aquele furo, mas eu sei que é só pra dar problema. Porque ele vai um tampão de borracha, como esse, só que um menor que esse. Esse daqui é o grande, vai o médio ali. E daí vira e mexe aquele tampão, cai, começa a entrar água, começa a entrar sujeira, começa a entrar... E vai enferrujando aí dentro. É só pra dar trabalho aquele tampão que tem ali. Quer ver? Do outro lado também tá. Ó, esse tampão aqui. Vira e mexe. Se você tem gol quadrado, dá uma olhada se isso do seu carro já não caiu. Quando cai isso, é só pra apodrecer aí dentro. Aqui na traseira tem um pouco de ferrugem embaixo do bate-pedra. Por isso que a gente tem que remover tudo. Esse bate-pedra todo a gente vai ter que remover procurando pontos assim, ó. De oxidação, de corrosão, pra poder tratar essa chapa. Então, a funilaria desse carro é feita primeiro aqui a parte de baixo. Como eu já expliquei pra vocês em outros vídeos, a gente vai fazer toda a parte de baixo. Preparar, pintar o assoalho, montar a suspensão traseira. Aí o carro vai pro chão, onde a gente vai fazer a funilaria do lado de cima. Então acompanha esse vídeo aí inteiro. Começa a se inscrever também no canal do Tony Mac. Começa a seguir a Tony Mac no Face, no Insta. E eu tô ficando sem área de ficar com essa máscara falando tanto. Daqui a pouco eu volto mostrando aí o Gil fazendo uns pedaços da funilaria. Tenho que fazer uns remendos aqui. Aqui ele vai dar uma parada pra fazer um outro carro lá da funilaria. Um Civic SI, que a gente tá trocando o painel traseiro. E depois dele volta aqui pro GTS. Padraço, aqui tá o do Mônaco. E aqui tá o GTS, onde a gente tá fazendo a aplicação do bate-pedra naqueles pontos que a gente tirou. E depois a gente vai dar uma de mão embaixo de todo o carro, deixando esse assoalho zero bala. Pra gente ir pra próxima etapa. Pintar as caixas de roda. Montar esse traseiro e colocar o carro no chão. Vamos lá que hoje a gente tá na sessão dos gols. O GTS do Mônaco tá ali ó, na sessão do Prime. Essa daqui, pra quem não sabe, é a famosa Hebe do Gerson do Acelerato, que a gente tá pintando ela inteira também. E o GTS Vermelho tá dentro da cabine, ó. Pessoal, a gente tá começando a fazer a pintura. Eu pedi pro Gustavo pegar umas imagens lá pra acompanhar, legal o vídeo. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como que ficou o assoalho pronto do carro. E daí a gente vai tá finalizando mais uma etapa. A gente pinta o assoalho. Depois a gente pinta as caixas de roda já na cor do carro. Pra fazer a montagem no paralama. E o carro volta pro chão, na posição original. Pra gente matar toda a funilaria por cima dele. Então, não sai daí. Acompanha o vídeo. Tem muito material ainda de Gol Família Quadrada aqui no canal do Tonimec. Acompanha o vídeo. O que a gente faz no padrão Volkswagen pra fazer a pintura debaixo dos carros. Tem alguns carros, eu confesso pra vocês que a cor correta não é exatamente esse badge que a gente faz. Mas a gente fez ele até pra evitar problemas. Porque tem carro que vem com a parte traseira esverdeada, verde. Se eu não me engano é um RPT da 3M que eu utilizava. Que ele é verde. A outra parte é um badge. Mas quando você faz o badge que seria a cor original até. Ele fica muito puxado pro vermelho. Parece meio encardido. Então a gente escolheu um padrão que é bem próximo do original. E a gente faz ele todo. Não faz a divisão do verde aqui no assoalho traseiro. E do badge ali na frente. Inclusive tem até alguns carros que ele é todo esverdeado por baixo do carro. A gente segue esse padrão. Todos os clientes têm gostado. E é assim que ficou todo o assoalho do GTS. Agora a gente vai esperar secar. E a gente vai fazer a pintura das caixas de rodas. Já fizemos o bate-peda também nas caixas de rodas. Porém caixa de roda, entrada de coluna, dianteira e traseira já é na cor do carro. Então logo logo a gente vai encerrar esse vídeo fazendo a pintura das caixas de roda. E colocando o carro no chão. Já com o eixo traseiro que veio da NVS. Todo restaurado, pintado, com buchas trocadas. Top o trabalho da NVS. Pra vocês acompanharem. Primeira vez que o GTS está dentro da cabina. Então bora fazer aquela pintura das caixas de roda e coluna de porta. Porque depois a gente desce esse carro. Monta os paralamas e já não sai mais do lugar. E o que a gente vai usar pra fazer a pintura? A Tonimec, como todo mundo já sabe, está utilizando toda a linha da WEG. Repintura automotiva. Inclusive toda a linha de materiais da WEG. Que vocês encontram no site tonimecstore.com.br Primer, tinta, verniz, solvente, massa poliéster, massa pequenos reparos. Entra lá em materiais de pintura. Tem tudo da WEG lá. A Tonimec começou a utilizar. A gente gostou tanto. Que a gente mudou toda a nossa linha pra WEG. E revende toda a linha WEG pra vocês. E é com uma tinta pronta da WEG. Que a gente vai fazer a pintura. Do famoso vermelho colorado. A WEG tem isso em tinta pronta. E é ela que a gente já vai começar a aplicar agora. Não, cobertura boa. Boa de cobertura. O que a gente... No caso aqui a gente está utilizando uma tinta pronta. Não uma tinta pesada. E por que que isso é bem benéfico. Primeiro tonalidade. Segundo cobertura. A cobertura da tinta da WEG é muito boa. Foi um dos motivos até da gente ter partido. Não vou falar mal de Sherwin. Que a gente usou por um bom tempo. E não tem o que falar mal. A realidade é essa. Mas a gente gostou tanto de WEG. Fazendo a pintura da Subaru Azul. Que todo mundo pirou na cor. No brilho. Em tudo. Quem não viu o vídeo. Clica no card aqui em cima. E fazendo a pintura do Audi TT Amarelo. A gente gostou tanto de WEG. Que a gente resolveu mudar pra essa linha. Uma empresa nacional. Crediada ali em Santa Catarina. Famosa em toda a parte de indústria. Dos linhas de motores elétricos. E meu. Tem muito. A WEG fabrica muita coisa. E ela tá no ramo de repintura automotiva. Já fazem oito anos. E agora vocês vão conhecer ela bastante. Aqui no canal da Tonimax. Esse Gol. O vermelho colorado e o vermelho estilos. É muito parecido. Mas tem uma diferença pelo ano do carro. Esse não tinha nem dúvida. Porque como a gente tem a nota fiscal de compra do carro. Eu fui lá na nota vermelho colorado. A WEG tem a tinta pronta pra melhorar ainda mais. E bora mandar ver. Primeira vez que o GTS entra na cabine de pintura. Aqui a gente tá utilizando toda a linha da WEG. Desde massa poliéster. Primer. Tinta e verniz. Ó Tonho. Deixa eu mostrar uma coisa. Aqui dentro ó. Daqui do bico assim ó. Aí garoto. O que caiu aqui que tá grudando? Verniz? Meu tênis tá grudando tudo. Mas não saiam daí. Porque agora os vídeos vão começar a ter mais conteúdo. Dentro do mesmo vídeo você vai ver mais conteúdo. Então não saiam daí. Porque o vídeo não vai acabar ainda aqui na pintura. Esse carro vai lá pra mecânica. Pra gente começar já a montar a sustenção traseira. E tirar esse carro do espeto. Por quê? Por quê? Já tem fila de espera pra fazer os gols quadrados. Tem um Voyage Sport que tá entrando também. E o espeto só tá sendo pouco. Graças a Deus o espeto só tá sendo pouco. Daqui a pouco vocês vão ver toda a sustenção traseira que a NBS fez desse carro. Que ficou padrão original. Desde jateamento das peças. Pintura das peças. Enguchamento. Tudo. A NBS que fez. E tá sensacional. E eu vou falar uma coisa. Ainda mais na cor vermelha. É uma cor vermelha e perolizada. Quer dizer, duas características muito ruins pra uma tinta. Porque o vermelho já tem um sério problema de cobertura. E quando a tinta é perolizada tem um seríssimo problema de cobertura. E aqui desde a primeira demão a gente tá conseguindo uma cobertura. Muito boa. Eu vou sair da cabine agora. Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Como que ficou. Essas caixas de rodas. Pintadas e invernizadas. Golzão tá na fila. As caixas de roda devidamente pintadas. Tá na fila pra entrar no elevador. Pra gente poder jogar o eixo traseiro no carro. E colocar o carro de volta no chão. Então daqui a pouco. Segura aí. Perdi pro geral do separar as peças. Dá uma olhada lá. Toda a parte de suspensão que veio do universo. E dá uma olhada nos amortecedores. Esse carro vai seguir um padrão todo original. Então bora colocar amortecedor novo. Batente novo. Mola nova. Que esse GTS merece. Vamos lá. Vamos lá. Carro no chão. Eu não lembro mais o que eu gravei. aqui ó. Só de restauração. Que não é o foco da Tonimec. É que a gente começou a divulgar. Começou a vir do Brasil inteiro. Mas não é o foco da Tonimec em restauração. Nosso foco realmente é pulharia e pintura mais leve. Mas tem vindo muita restauração. Gol GTS de São Carlos. Aqui é o De Caveiro Papai. Esse beleza. Esse é nosso. Aqui é um GTS também de Rondônia. Que veio pra gente fazer. Que mais temos aqui também. Só de restauração. Voyage Sport. Gol Tonimec 50 anos. E tem mais quatro. GTI Azul Mônaco tá lá em cima. GTI 9.4 tá lá em cima. O Fusca tá no jateamento. Então se inscreve aí no canal pra não perder tudo o que acontece aqui no Monsanto. É uma oficina de 50 anos. Que vocês vão ver. Muita linha de restauração. Tem o Tonimec Avalia. Tem os quadros mais esporádicos. O Tonimec Responde que daqui a pouco vai voltar também. Não esqueçam também de entrar no site. No portal online da Tonimec. Que é o tonimecstore.com.br. Comece a seguir também no Instagram. Todos os produtos e serviços que nós fazemos e utilizamos aqui na oficina. Tem disponível no site pra vocês. Comprarem diretamente online. E receber aí na sua casa. Na sua oficina. Seria em qualquer canto do Brasil. Os mesmos materiais que nós utilizamos aqui na Tonimec. Tem a linha do visto da Tonimec. As camisetas. Boné. Chaveiro. Adesivos. Tem alguns serviços da Tonimec também disponíveis. Tem muita coisa lá. Entra lá. Tonimecstore.com.br. Dá uma olhada no site todo. E não esqueça de utilizar os cupons de desconto na loja do mecânico. Na Pneu Store. Pra vocês verem e receberem os descontos por serem seguidores da Tonimec. Vou encerrar esse vídeo. Meio perdido. Não lembro se eu ia começar um ou finalizar outro. Mas vamos que vamos. O editor vai me xingar pra caramba. Mas eu vou tentar explicar pra ele. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Obrigado. Tchau. Se liga como vai ficar a funilaria do GTS. E aí, vamos fazer um GTS na lata também? Igual a ranja? Igual a branquinha? E aí, vamos fazer um GTS.